Atos de Deus na pandemia Devocional de hoje Traga à memória o que pode dar esperança Texto bíblico, Lamentações 3, de 21 a 24 E diz assim a palavra de Deus Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Renovam-se a cada manhã Grande é a tua fidelidade Digo a mim mesmo A minha porção é o Senhor Portanto, nele porei a minha esperança A Devocional de hoje é a última Devocional desta série escrita pela professora Rosilene Pereira É o testemunho da sua própria vida Eu espero que abençoe a você Ela diz Era o ano de 2006 Tudo parecia transcorrer dentro da normalidade Até que uma tempestade veio sobre minha vida Foi aí que eu aprendi o significado De ser sacudida pelas ondas revoltas do mar da vida No entanto, Jesus estava presente E não deixou em momento algum eu sucumbir Quando eu olhava apenas para as circunstâncias ao redor Seu Santo Espírito me trazia à memória O que podia me dar esperança A orientação da Palavra de Deus é clara neste sentido Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração Sejam agradáveis a ti Minha rocha e meu resgatador Salmo 19, verso 14 Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo Procurem as coisas que são do alto Onde Cristo está sentado à direita de Deus Mantenham os pensamentos nas coisas que são do alto E não nas coisas terrenas Pois vocês morreram E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus Colossenses 3, de 1 a 3 Em tempos bons ou ruins No meio da tempestade ou na abundância Nossos pensamentos devem ser voltados para as coisas de Deus E nossa mente ocupada com a sua palavra Deus foi colocando pessoas na minha vida Verdadeiros anjos que me ajudaram com palavras, ações e atitudes Em espírito de oração desenvolvi maior comunhão com Cristo Aprendi a descansar nele Comecei a agradecer Tenho um coração cheio de gratidão e leve Deem graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus para vocês Em Cristo Jesus, 1 Tessalonicenses 5, 18 Hoje estou atravessando um tempo de pandemia com isolamento social E assim como no passado Tenho me achegado ao trono da graça Na confiança de encontrar ajuda em momento oportuno Como diz a palavra de Deus Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça Com toda confiança Afim de recebermos misericórdia E encontrarmos graça que nos ajude Em momento de necessidade Hebreus 4, 16 Tenho vivido esses dias de confinamento Relembrando que Eis que Deus é o meu ajudador O Senhor é quem me sustenta A minha vida Salmo 54, verso 4 E no dia em que eu temer Hei de confiar em ti Salmo 56, verso 3 É sempre assim A tempestade vem Mas o Senhor nos sustenta O Senhor é o nosso ajudador É o nosso socorro bem presente na tribulação Portanto, vamos encerrar esta série hoje Orando Pedindo a Deus que a nossa memória Seja cheia da sua palavra Suplicando que ele nos sustente na tempestade Agradecendo o seu amor E a sua proteção para conosco Faça isso Ore Confie Agradeça Deus abençoe você Deus abençoe a sua família